Doutor Mauro Magalhães, está ouvindo agora? Agradecemos a sua presença para que o senhor preste o depoimento à Comissão Nacional da Verdade. Obrigado, senhor presidente. Eu queria que o senhor desse um pouco, desse informações básicas sobre a sua carreira como delegado de polícia. Muito dia. Que o senhor informasse dados importantes da sua carreira como delegado de polícia. A sua trajetória profissional. Eu fui delegado durante 45 anos da minha vida profissional. Me aposentei, saí na expulsória. Passei por diversas delegacias, quase todas as delegacias do Estado. Fui secretário de Segurança do Estado de Roraima, durante um período de um ano e pouco requisitado pelo governador. Em que época? Em que época? Não, a vida normal eu tenho e me saí muito bem na minha carreira. O senhor foi secretário de Segurança em que época? Como? Em que ano o senhor foi secretário de Segurança? Noventa e dois, noventa e três. Voltei em noventa e quatro. Fim de noventa e dois. Aconteceu um fato muito importante para a imprensa, que foi a morte daquela menina, filha da Glória Pérez. Isso aconteceu na delegacia, na S. Bacete, na delegacia Nabarra. Eu era delegado no momento, estava lá recentemente, fiquei lá só três meses. E ocorreu esse fato. Com isso, houve um clamor muito grande, jornais, imprensa. O governador de Roraima, que estava iniciando seu primeiro mandato, lá era território, e tinha sido passada a Estado, ele me telefonou, através de um amigo comum, perguntando se eu pude ir lá, ajudar ele a organizar a Secretaria Estadual de Segurança Pública. E eu, tudo bem, fui para lá. Fiquei lá um ano e pouco, e na saída do governo dele eu pedi para vir embora. E esses foram os fatos da minha vida política. E o resto, trabalho normal de delegacia. Eu me dediquei muito à polícia civil para a sociedade, brigando contra o crime. Isso foi o centro da minha política, da Secretaria de Segurança. Doutor Mauro, uma questão que interessa muito a nós, e a razão principal de o senhor ter sido convocado para comparecer aqui, é a respeito da sua atuação como delegado regional de Petrópolis. em delegado, e nesta ocasião, que o senhor era delegado regional de Petrópolis, é que foi criada a chamada Casa da Morte. Na minha gestão? Isso. É a informação que nós possuímos. Eu queria que o senhor nos falasse sobre isso. Eu deixo, a minha coordenação política é normal. A coisa íntima, eu não participo politicamente de nada. Nunca fiz da polícia qualquer meio político. Em que época o senhor foi delegado regional em Petrópolis? Eu fui delegado, não regional, eu era delegado regional e municipal, acumulável. Certo. Ocorreu um fato, por que eu fui parar em Petrópolis? Eu era delegado em Itapiruna, morava em Niterói, e lecionava na academia de polícia em Niterói, a cadeira de investigação criminal, e tinha que vir de Itapiruna para Niterói. De Niterói para Itapiruna, são oito horas de automóvel. Era distante. E o meu caminho, minha trajetória, geralmente eu subia a Serra de Petrópolis para a Bahia, para sair lá em Raposo e Raposo e Itapiruna. E o delegado de lá, na época, o Sérgio Rodrigues, era muito meu amigo. E eu sempre dava uma pausa ali para tomar um café, descansar e ir embora também em viagem. Um belo dia, ele vira para mim e disse que eu morava, eu estou saindo de Petrópolis, o governador vai me botar em outro cargo. Ele era mais ou menos ligado ao problema, eu acho que era o Dr. Carlos Chagas Freitas, o governador. que ano foi esse? Que ano era? Que ano? Que ano era? Que ano o senhor foi para Petrópolis? Isso deve ter sido em 71. 71. Bom, pois bem, ele disse, por que você não pleiteia e vinha para Petrópolis? Eu disse, goião, tenho pistolão. Ele disse, mas eu posso te ajudar junto com o secretário. Eu te dou uma força, tenta arranjar. E eu mexi uns pauzinhos e quando ele saiu eu fui indicado para o lugar dele, que para mim foi uma maravilha. Doutor Mauro, o senhor confirma a existência da Casa da Morte em Petrópolis? Não, não confirma até hoje, porque eu não sei onde fica. Até hoje eu não tive nem sequer, depois de que vim essa vida existência. O senhor nunca ouviu falar que existia uma casa em Petrópolis onde eram pessoas, eram torpeadas e mortas? Na época em que eu era delegado lá, não. Nunca ouviu falar. Mas ouviu falar depois? Depois, o que o senhor vim falar? Depois, as coisas foram publicadas em jornal, essas coisas. Eu tinha que me... Vinha saber também, né? Eu acompanho jornal. Sim, mas os jornais falam que foi no período em que o senhor era delegado. Não é verdade? Não sei. Eu ia, em vez de responder, eu ia perguntar. Essa casa existiu antes, durante ou após a minha estada em Petrópolis? Durante o período em que o senhor era delegado, já existia a Casa da Morte em Petrópolis? Já existia. Quando eu cheguei? Pode ser que sim, mas continua existindo. Eu não sei, honestamente, eu não sei me informar disso. Continua existindo. Porque, vamos me relacionar com o... Como esse rapaz que escreveu há pouco tempo no Globo aí, duas ou três folhas, no meu respeito, com retadez de tamanho... O senhor teve notícia de que... Ah, eu marquei um encontro com ele e fui conversar com ele na Associação de Delegados. De que presos políticos eram torturados nesta casa? O senhor teve notícia de que presos políticos eram torturados na casa de Petrópolis? Não, eu nunca soube de nada. Eu não tinha... Esse rapaz aí que postou esses vários depoimentos, que eu fiquei escandalizado, Eu não sabia da existência dele, eu não tinha a mínima intimidade com ele. Eu vi esse capitão de Malhães, eu vi ele o quê? Uma, duas ou três vezes, na minha delegacia, e que ele ia lá. Ele ia acompanhado de um comissário, Luiz Cláudio. Quem é que o senhor está falando? Como? Malhães. Não, o senhor está falando de Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. É o capitão de Malhães, que ia acompanhado com o Luiz Cláudio na Associação dele. É, quando ele foi lá, eu conheci, o Luiz é que levou ele lá. Por que o Luiz? O Luiz era da equipe... Delegado, a gente tem que ser uma equipe de três, quatro homens, que para onde a gente vai, eles acompanham. O Luiz que o senhor fala é o Luiz Cláudio Azeredo Viana? Como? Luiz Cláudio Azeredo Viana? O Luiz que o senhor está falando é Luiz Cláudio? O Luiz que o senhor está se referindo é o Luiz Cláudio, que trabalhou com o senhor lá em Niterói, que trabalhou lá... Isso que eu estou dizendo. Ele não trabalhou comigo de hora nenhuma. Nem nunca trabalhou em qualquer delegacia. O Sérgio, quando saiu, me perguntou, Maltos, eu quero levar a minha equipe, mas eu não tenho agora, no momento, onde colocar. Porque ele foi designado superintendente do Maracanã. Posso fazer uma pergunta? Você deixa o Luiz e o Luiz, era outro policial dele, aqui lotado, só para fazer número, enquanto eu decido a vida deles? Tudo bem. E o Luiz ficou lá e o Luiz, sem que comparecesse a delegacia, eles não iam à delegacia. E o Luiz, no máximo, assinar o ponto e ir embora. Então, com o Luiz, esse eu digo, eu tinha mais intimidade. Não era um amigo chegado, mas era mais íntimo. Porque em 64 eu fui delegado no município de Mirópolis, onde ele morava. E eu fui numa situação excepcional, porque o delegado anterior, que eu fui substituir, ele cometeu lá um delito qualquer, contra um deputado, e o deputado apareceu morto em Mauá. E houve uma confusão, um tumulto em Mirópolis, muito grande. Na época, o secretário, eu me lembro, era o major Paulo Biar. Ele me chamou de madrugada, a secretaria, era mais ou menos, mas... Meia-noite. O telefone tocou, o major quer falar com você urgente agora, vá para a secretaria. Fui lá. Quando cheguei na secretaria, um tumulto danado, ele disse, assume rápido, agora. Não leva ninguém. Vai sozinho para lá, porque eu estou com um problema sério em Mirópolis. Eu cheguei em Mirópolis, três horas da manhã. Aí vira um tumulto contra o delegado, que o delegado parece que era meio arbitrário, uma coisa assim. E eu, então, fui na condição de apaziguar aquele... Até para esse buraco, apaziguando o troço. E entrei em contato com alguns políticos no dia seguinte. Conheci o Simão Cecim, que era um professor, era político. O Jorge Davi, que era um médico, que também era deputado estadual. O Joãozinho, que era um prefeito, eu não sei se de Inópolis ou São Jorimiriti. E com eles eu consegui tranquilizar aquela situação, e a coisa passou. Nesse instante eu conheço o Luizinho, que morava em Mirópolis. Mas o senhor estava dizendo que o Luizinho, o Luiz Cláudio, foi com o Paulo Malhães, lá na sua delegacia. O senhor não falou isso? Acabou de falar. Quando eu conheci esse capitão Malhães, ele foi à delegacia com o Luizinho. Apresentado, conversando, batendo papo, tomando um café. Isso durante a minha estada lá, talvez umas duas, três, quatro vezes, no máximo, o Malhães foi à minha delegacia. Mas eu não tinha intimidade, como não, oi, ele está morto, mas como não tive até agora. Doutor Malhães? Doutor Malhães. E, logicamente, se existia algum esquema de exército por lá, ele não ia me revelar, porque eu não era uma pessoa chegada. Correto? Eu acho que isso se faz intimamente, quando se tem confiança na uma pessoa. E o Fred Perdigão? E o Fred Perdigão também ia à sua delegacia? É Fred Perdigão? É Fred Perdigão. Não. Não conheceu? Não conheço. Só o Paulo Malhães. Só o Paulo Malhães, que ia algumas vezes. Só o Malhães, ele ia com dois sargentos lá. Uma vez, encontrei, tem uns seis ou sete anos atrás, eu tenho uma casa de praia, em Guaba Grande, já há 52 anos, e vou sempre, toda semana, vou lá. Encontrei com um deles. Dois irmãos? Eram irmãos? Era o Jacir ou o Sendorf? Não, não sei se tinha irmão. Os dois sargentos? Ele foi com uma vez, com uma aliança, minha delegacia. Quando eu passei, ele me reconheceu, outro Tomás, só que eu disse, quem é, quem é? Eu sou o Severo, não lembro de mim. Nós íamos lá em Petrópolis, igual assim, tudo bem. Fiz dois contatos com ele. Severo. Chamava o Severo. Atalém. Até aquele negócio, se existia crime, ele não iam me revelar nunca nada. Doutor Mauro, pode ser até. Doutor Mauro, o senhor conheceu Laicato? Como? Laicato, que trabalhava com Malhães. Acácio. Laicato. 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 Não. Laicato. Não conheceu? Não. Tá. O senhor queria fazer uma pergunta, porque o senhor teve em Petrópolis, 71, um período de muita repressão e de muitos movimentos contra a ditadura militar. O que o senhor ficou sabendo em Petrópolis da repressão? Em Petrópolis, nada. O que o senhor pode nos contar? Eu nunca tive uma ocorrência nenhuma na delegacia, o que eu me lembro, isso tem 40 e tantos anos a sério. Em Petrópolis, na delegacia, não aparecia nada, o senhor não sabia nada sobre a repressão. Não, ele lá para tomar café batia papo sulírio. Como lá tinha um batalhão de exército, eu, claro que eu digo, pô, que esse cara tanto faz aqui. Alguma investigação, procurando alguém ou comparecendo ao batalhão do exército. Mas não chegavam os presos que eram estudantes? Não, não me contavam nada, 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 nunca me tocaram no assunto. Não chegavam na sua delegacia? Como? Não chegavam na sua delegacia presos? Eles não iam lá. Mas o Luiz ia assinar ponto no fim do mês. Não, eu queria saber dos presos que chegavam na sua delegacia. Prisioneiros. Ah, eu tinha muito preso. Prisioneiros estudantes, por exemplo. mas preso comum, não é? Não sei, isso que eu estou perguntando, estudantes, muitos estudantes foram presos. não tinha nada lá. Não, para entrar um preso na delegacia tem que ser registrado, catalogado, botar em papel, etc. fica no livro sentado. Às vezes não. Não, não vai misturar preso com preso? Um negócio de subversão com preso? Está louco. Doutor Mauro, o senhor falou de dois sargentos. Lembra o nome deles? Um deles eu sei. Quem é? Um deles era Severo. Severo Sirico? Não sei. Sobre o nome, não sei. Ele não sabe o nome do outro? Ele ia, ele ia, quem se revelou em Guaba foi ele que me reconheceu. Aí eu me lembrei, ele citou o fato que ele vai, fui lá com o Luizinho, com o capitão, eu digo, tudo bem? Ele morava em Guaba. Mas eu soube há pouco tempo que ele morreu. O Severo? De garganta e morreu. O Severo? O Severo. E o outro, o senhor sabe o nome? O outro não me lembro o nome. Era sargento também? Sargento também? Estou perguntando. Eu presumo que seja sargento, quero subordinar dele. Ele capitão, abaixo dele, sargento, suboficial. Nós podemos passar um slide. como é que era o Severo fisicamente? Como? Como é que ele era fisicamente? O Severo? O Severo. Homem a altura, mais ou menos, um metro setenta e oito, o oitenta. Moreno. Moreno, não de ter morena, uma terça sim, semelhante a minha. cabelo como é que ele era. Cabelo baixo, que tinha no normal. Que idade? Não. Não entendo a ser, mais de um minuto. É. E o outro, era mais, mais pra mulato. uma terça, eu não sei nem o nome dele. O laicato, o senhor não se lembra? Era um negro. Quem? Laicato. Era um negro alto, forte. Não. Não lembra dele? Não, não ia lá não. Eu queria pedir para passar os slides, passar aqui uma, seis slides, vou pedir para passar aqui seis slides para mostrar quem eram as autoridades lá de Petrópolis da época, para ver se o senhor se recorda de algum, tá? De seu conhecimento, seu relacionamento com algum. O senhor tem ideia de quem fosse Raimundo Padilha? O senhor tem ideia de quem fosse Raimundo Padilha? Foi um retrato, né? Sim, já passou. Fotografia. Raimundo Padilha toma posse amanhã. Sabe quem era? Raimundo Padilha. Foi governador do estado. Foi governador do estado. Bom, e o coronel Carlos Alberto Baldino de Sousa? Tá certo. Quem era? Não sabe. Comandante de onde? Primeiro BC? Hoje é BC aqui, não? É BC, é. Batalhão de Caçadores. Não sabe quem era. Onde foi isso em Petrópolis? E o coronel Homem de Carvalho, o senhor sabe quem era? Sei, muito. Foi o meu secretário. Aquele lá de Cal. E aquele lá de lá. Não é? Certo. O tenente Patrizio? É, eu acho que ele que me colocou em Petrópolis. Eu não sei se era o secretário na época. O... Quem? O Homem de Carvalho. O Homem de Carvalho que lhe colocou em Petrópolis. Não, o senhor sabe. O nomeou para Petrópolis, no caso. Certo. Me tirou de Itapirana e me botou em Petrópolis. Certo. Em Petrópolis o senhor encontrava com o coronel Homem de Carvalho? Tem um novo delegado de polícia. Onde foi isso? Era Mauro Magalhães. Saiu o Sérgio Rodrigo, não foi isso? Foi. É, Sérgio Rodrigo está lá. Sérgio Rodrigo. Exatamente. Foi ele que mais ou menos me arranjou porque ele era muito ligado ao Homem de Carvalho. Certo. Para que eu fosse para o lugar dele. Por quê? Porque eu estava lá em Itapirana com esse problema morando em Niterói dando aula. Arranjei. Para mim foi excelente eu ir para Petrópolis. Mas foi um ato normal. Isso porque eu digo isso que vai e volta. Quantas delegações que eu já passei Deus me livre. Olha, agora vamos passar para o nome. Eu acho até graça, sabe? Eu em volta redonda eu peguei a Revolução. Estourou aquela bicha. Em volta redonda foi passagem do Mourão. O general Mourão que era de Minas. Ali por dentro de volta redonda ele barra massa. Pois é bem. Eu tive um... Não foi atrito. O comandante do batalhão chamava e eu nunca mais me esqueci disso Nilo Queiroz. Nilo Queiroz. Era o comandante do batalhão de Barra Mansa. Um belo dia meus policiais prenderam três ou quatro garotas e levaram para a delegacia que estavam usando maconha. Aí me entregaram. eu nunca processei ninguém era um ser bandido que eu sabia que era bandido por uso de entorpecente. Certo? Eu acho que até agora acho que não é problema de polícia isso é problema médico. Não tem nada que eu tinha que eu tinha o comandante da minha delegacia. O que eu fiz? Botei o garotinho no meu carro fui na casa dele convencei com o comandante. Só que tem que ele não ficou satisfeito com isso. Eu estava pensando que eu estava fazendo um grande favor? Fiz, foi uma desgraça para mim. E quando estoura a revolução ele estoura o inquérito contra mim como subversivo. por quê? Dois dias antes da revolução depedraram volta redonda toda quebraram portas, jornal, banco banca de jornais invadindo as redações de jornais e eu como delegado tive que tomar uma atitude prendi 28 deles desses bandeneiros levei tudo para a delegacia naquela época eu tinha aquela facilidade de prever por averiguação ninguém reclamava que o cara estava preso sem o mandato o mandato judicial e levei para a delegacia e comecei a bater papo mas eu queria estancar aquela aquela baderna entrei em contato com o general o general Enio que era chefe da segurança da siderúrgica olha uma delegacia de polícia de volta redonda naquela época eu tinha 10 policiais ao todo eu então não podia fazer nada com 10 homens eu pedi o general que me desse que me emprestasse o segurança da siderúrgica e isso foi me dado ele me mandou lá uns 6 ou 7 carros com a equipe e com isso eu debelei o problema na cidade não existia revolução preste atenção não tinha revolução nenhuma e tocou ele nada que acidentito no dia 31 para primeiro explodiu a tal revolução ai tem que ir na rua o diabo eu digo graças a Deus eu ficaria dessas 28 que estão comigo aqui quando menos espero às 5 horas da manhã bate no meu hotel eu estava no hotel Brasil bateu na porta lá olha tem um coronel querendo falar com o senhor eu mandei ele subir já estava de pijama ainda ele subiu se apresentou a mim era o coronel Cid nunca mais esqueço essas coisas Cid eu digo eu vim com a ordem do comando que era o tal comandante da briga minha com a briga não desse problema com o filho dele era ele que era o comandante ainda ele disse ele mandou que você soltasse todos os presos quantos presos você tem eu digo eu tenho 28 preso dessa confusão vai dentro tem 28 ele disse então vamos a Dregacique nós temos que soltar tudo agora fui lá fiz o que existe e soltei os caras tudo bem a revolução não que a revolução estava dominando o país que não tinha mais nada com a exerta onda solta eu vou subir uns 15 dias depois eu recebi uma intimação uma ordem do secretário para que comparecesse o batalhão porque eu estava respondendo um processo de subversão eu falei opa subversão eu prendo os caras e eu vou agora vou ser subversivo lá fui eu depor chegou lá o homem prestou meu depoimento ele fez meu depoimento me fazendo umas três de acusações aí disse me assina dentro do batalhão o exército era o dono da situação mesmo eu digo eu não vou assinar coisa nenhuma eu digo comandante esse depoimento não é meu fiquei assustado aí ele falou três ou quatro palavrões me ofendendo chamou outro major e disse assim toma o depoimento dele então eu não assinei o que ele fez queria me fazer acusações eu subversivo conclusão aí fizeram outro depoimento prestei o depoimento como tinha conversado com o o major Paulo Biá que poderia acontecer isso comigo que aconteceu ele disse não você fique tranquilo que eu vou entrar em contato com o ministério e qualquer coisa você manda me telefonar levei um funcionário meu e disse olha se eu não saísse ali dentro de uma hora uma hora e meia se telefone o meu major essa história que o senhor está contando tem a ver o senhor quer dizer com isso que o senhor era uma pessoa que não era bem vista pelas pessoas pelos pelo menos dirigentes políticos militares que estavam lá em Petrópolis que o senhor era visto assim com reservas por causa dessa história essa história que o senhor está contando ilustra o que o que o senhor está querendo dizer com essa história que o senhor foi até acusado de subversivo em 64 com isso o senhor quer dizer o que que o senhor não tinha muita ligação com esses militares com essas autoridades que estavam lá em Petrópolis é como eles chamavam de subversivo né estou dando o nome de subversivo porque o jornal na época falava subversivo subversão então deixa eu perguntar uma coisa ao senhor sobre atropelamento em 1971 dois jornais de Petrópolis criaram uma coluna de atropelamentos durante a sua gestão ocorreram seis sepultamentos localizados lá na sua jurisdição sendo cinco atropelamentos por que não houve abertura de inquérito nesses atropelamentos não houve houve? se bater na minha mão lá com o livro eu despachar bem quieto eu não posso fazer outra coisa com morte? sim ah não não existe isso ninguém enterra ninguém se eu tiver um um laudo médico estaria o doutor que é delegado então o senhor o senhor nega que tenha havido qualquer não houve enterro? é que não houve o senhor nega que tenha havido que se tenha deixado de abrir o que diz o jornal? é pode passar esses essas notícias aí de atropelamento vamos apresentar alguns slides de sobre quem são as pessoas que são agentes vão aí tem perícia o que que está escrito aí por favor dá pra ler daqui daqui não está dando bem pra ler Não, deve ter a vida ingresso Aí tiraram, está valendo Dá para vocês lerem aí Isso é livro de ocorrência, não é? Não é o livro de ocorrência da época? É o livro de ocorrência Relatando os atropelamentos As fotos dos agentes que eu mostrei Para ver se eu reconheço Você pode ler, explicar para ele o que está sendo exibido? Ele pode tomar uma loucura na minha cara? Tá Muito bom depois De empresária Tá Agora nós vamos pedir para ver se o senhor reconhece aí As pessoas que vão aparecer aí nas fotos Tá certo? Aí nós vamos Aí a casa É, mas depois vem Eu pedi para exibir o rosto das pessoas O senhor reconhece? O que o senhor reconheceu o senhor fala O que o senhor disse que viu Conviveu com Viu um outro sargento Que o senhor não lembra o nome Mas lembra o rosto O senhor lembra o rosto do Severo Descrever o Severo Se eu conheço? É A cara não é muito estranha não Mas não sei quem é não É importante então que fique Que fique constando Quais são as pessoas que estão sendo apresentadas E que ele não reconheceu Quem são? Ele não acha estranha o rosto Então ele viu Mas não está identificando Quais são? Hã? Ah, está na pasta O que que ele é? Uma da exposição que eu estava fazendo A senhora É para ver que uma hora eu sou subversivo Outra hora eu sou de repressão Certo Eu expendi o império tudo isso Nessa pasta não tem nada O Severo foi absolvido E o comandante foi punido Com Pelo menos depoimento Ele foi punido Porque o cara que dizia Que foi ele que soltou os caras Não fui eu Entendeu? É por isso que eu estava dissertando sobre isso Para mostrar Que de repente Então vamos ver a outra foto agora Reconhece? Não sei o que era Isso é oficial de exército? Está com o uniforme do exército Não sei o que era Depois que Mostrar o senhor A gente vai passar com o nome de cada um Nome? É É, bota o nome Porque o senhor Às vezes pelo nome eu conheço Esse é o O que morreu agora Paulo Malhães O capitão Malhães Agora é coronel, né? É coronel Quando eu conheci ele é capitão Esse Esse eu conheço Quem é? O capitão Malhães É o bicheiro de hoje Aqui está diferente Ali está certinho Ele mesmo Ali está torto Esse Como é que eu conheci esse homem? Eu era delegado de Caxias Fui delegado de Caxias Durante 13 anos da minha vida E Ele era Oficial Da PE do exército E passava muito na minha delegacia Chegou até a dormir na minha delegacia Uma bela noite Ele fez um trabalho qualquer Estava cansado Parou na delegacia E dormiu Lá no meu gabinete Que eu tinha uma suíte Ele dormiu lá E eu era muito conhecido dele Depois ele se transformou De repente em banqueira de bicho Depois disso Eu só estive com ele Uma vez Não pessoalmente Eu estava almoçando Eu e minha senhora No Porcão O Rincão Gaúcho Lá de Niterói Aí o gabinete O Rincão Gaúcho Tudo bem Chamei o Rincão E disse Vem a minha conta Ele disse Foi paga já Eu disse Paga por quem? Aí disse Aquele senhor Que vai sair ainda Era ele Eu não vi Ele pagou O almoço E foi embora Porque eu era Muito amigo dele Realmente Muito amigo Eu me dava Muito bem com ele Ele frequentava Minha delegacia Ele era fluminense Nós íamos Jogos juntos Depois foi Esse banqueiro de bicho Mas ele me restou Respeita muito Ele passa por mim Na rua Hoje não fala Passa normalmente Joel Crespo O senhor se lembra? Joel Crespo O senhor se lembra? Joel Crespo Sim Foi meu comissário Esse era meu comissário Não era o Luiz Cláudio E ele era muito ligado Não, não é esse não Não é esse não Não, esse não é Joel Crespo É o outro Não Tá morto também Mas é o outro Esse era o Ailton O Ailton Guimarães E um Crespo Era confundido Com o Joel Crespo Parece que era da PM Foi até preso Pelo próprio Ali Pelo Doicode Aqui no Rio O Joel foi preso Pensando que tivesse Tido esse tal PM Porque eu não sei quem é O Joel Crespo Era uma pessoa Muito ligada Ao Ailton Guimarães Joel Crespo Era muito ligado Ao Ailton Guimarães Ao Capitão Guimarães É possível que ele morava Em Unilópolis Eu conheci o Anísio também Vai passar pra outro Mas na época O Anísio não era Banqueiro de bicho ainda Em 64 Ele não era Banqueiro de bicho Eu conheci o Anísio Mas ele era O Anísio Simão Cecim Do Jorge Davi Então nós fazíamos Aquela reunião ali Pra Contemporizar aquela situação Que estava Que tinha sido criada E as vezes ele Ia junto Com os parentes dele Mas é uma parentada só Farid Veja aí Essa pessoa Se você vê Você deve conhecer essa Você não Manoel João Crespo Este aí É o Tenente Médico Amilcar Lobo Moreira da Silva Como? Amilcar Lobo Amilcar Lobo Moreira da Silva Amilcar Lobo Amilcar Lobo Doutor Carneiro Amilcar Lobo Amilcar Lobo Também chamado Doutor Carneiro Doutor Carneiro Médico Já vi qualquer coisa De um anual sobre ele Um legista Mas não sei quem é Não conheço Próximo Sabe quem é? Achei que é não Terceiro sargento Jurandir Ochendorf Souza Jurandir Ochendorf Souza Jurandir É Passa pro outro Então Não Essa tá horrível Sargento Birajara O senhor não se lembra dele? Ele era difícil de esquecer Ele era alto Pede que ligar aquele negócio Pede Pou virar pro outro lado Fechar essa porta daí Que gera uma luz É Tá batendo aqui na minha cara Isso incomoda Aí Não Mas essa Eu acho que é essa janela aí Por favor Não Tá muito ruim Essa fotografia Vamos ver Porque Essa janela Dá uma luminosidade aqui O Birajara Não O Birajara Não 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 Nossa Que que ele jogava basquete Exato Esse mesmo Lembra dele? Ele andou bastante lá por Petrópolis Também não conheço Como é que o senhor sabia que jogava basquete? E como é o nome dele? O Birajara Não O anterior O Birajara é o anterior Aquele negro Aquele negro O jogador de basquete Quando a gente falou O Birajara Ele falou que jogava basquete Bom Mas tem uma foto dele Num time de basquete Não é esse não Esse aí O senhor se lembra dele Esse é da polícia civil Luiz Cláudio Azeredo Viana Não sei como é o nome dele Luiz Cláudio Azeredo Viana Luiz Cláudio Azeredo Viana Luizinho é esse? Porra não é não Luizinho quem era? Não Esse eu conheço Conheci muito É o que está dizendo lá De Inlop Isso Ele também tinha o codinome De Laurindo Mas o senhor não reconhece Nessa foto? O senhor não reconhece Ele nessa foto? É o Luiz Cláudio Sim Que ela está dizendo Não Conheci agora Mas é até diferente O Luizinho ficou comigo Por quê? Uns dois meses E foi transferido Ele foi não sei pra onde Pra passar Deve constar isso Na ficha dele funcional Do dia que eu assumi Até ele sair Mas ele saiu um mês e pouco Dois meses depois Que ele ficou realmente Em disponibilidade Aí foi pro mundo Eu não sei se ele foi Para o Maracanã Mas acho que não foi não Vou pra mudar Daniel Você está lembrando? Essa cara não é estranha Hã? Esse senhor lembra? Não é estranha Essa cara de quem é? É o Laicato Hã? Laicato Não entendi Laicato É Cato É Laicato Não, não sei o que é Vulgo Rubens Rubens O codinome dele Era Rubens O codinome Era Rubens Rubens E ele pertencia O Esquadrão da Morte Conheço não O senhor sabe Quais as pessoas Que pertenciam? A gente conhece Muita gente De fisionomia Mas não sabe nem Quem é Às vezes Muitas pessoas Recebem delegacia Pôs de ir Durante cinquenta e tantos Por isso que eu vi Então trocaram Agora pra gente Que é centro Grava com facilidade Entende? Mas quem visita Não dá pra gravar Se não É olha A informação O nome dele Era Rubens O codinome É que era Laicato O nome era Rubens E o codinome Era Laicato Rubens Nunca vi esse bicho Nem de nome Não me lembro E esse aí É o que eu tava Dizendo o senhor Eles não tinham Não me tinham Como homem De confiança Certo? Faziam Pela copa Vai me revelar o que? Que tá com uma casa Que tá matando gente Que tá prendendo Pra mim Não Eles não fariam isso Nunca Esse o senhor Lembra dele É o Félix Freire Dias Com Félix Freire Dias Freire Dias Vugo Magno Vugo Magro Também não Tem nada de magro Ele era acusado De ser responsável Por Policial que ele era? É ligado ao exército Responsável por De separar Na porta de um xadrez? A denúncia De que ele cortava Os corpos Decepava os corpos Tirava a cabeça Dos mortos Você quer não E este? Lembra dele? Se você me der o nome Talvez Às vezes eu sei Pisionomia Eu não tô Ciro Guedes Echegóin Quem? Echegóin Não conheço Ciro Guedes Echegóin Que ele também Respondia Pelo nome De doutor Bruno Aí sou eu Conheceu Conheci pela careca Esse daí Esse daí Não dá pra não Esse eu acho que Eu conheço ele Ele disse que conhece Nome Nome dele Uges 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 Como? Uges É isso? Uges Como se fosse Hugo Mas é Uges H-U-G-E-S G-H-E-S Conheceu um delegado Conheceu no estado do Rio Ele era famoso Por si O nome dele era Alain Alain A pedido dele era Alain Alain E ele ficava lá Na casa da morte Sei que é não O senhor conheceu a casa da morte O senhor chegou aí A casa da morte Pelo lado de fora Pelo lado de fora O senhor conheceu A casa da morte Pelo lado de fora Não dentro Mas Pode colocar A casa da morte Pelo lado de fora O senhor conheceu A casa da morte A casa de Petrópolis Essa aí Essa de Petrópolis É Nem sei Tem coisa onde é Essa aqui Essa aqui É uma casa Certo Isso fica onde No centro No centro de Petrópolis Isso É Num bairro Num bairro Como é o nome desse Ei Caxambu Bairro Caxambu Depois do senhor Não conheço Nem o senhor também O senhor também não conhece O senhor Olha que eu vou A Petrópolis Não Sistematicamente Mas tem amigo lá De vez em quando Eu dou um passeio Vou lá Combo na Majórica Desço Vou lá para Itaipava Na casa de Iamanim Fico lá Mas Não sei Nunca me trouxe A curiosidade De saber onde era Essa casa Eu já sabia Que existiu O senhor viveu Durante O senhor admite Que houve uma ditadura Como O senhor admite O senhor aceita Admite Que houve uma ditadura Nesse país De 64 até 85 O senhor admite isso Sim O senhor entende Que houve uma ditadura Não Porque tem gente Que veio aqui E não sabia Que tinha uma ditadura No país Mas o senhor O senhor sabia Que tinha Então o senhor Era um delegado De polícia Que era professor Inclusive Não é Foi professor Lá de investigação Não sei como é Que se chamava Bem a cadeira Que o senhor ensinava O senhor era um professor Foi transferido Como delegado regional Um notável delegado Que se notabilizou Ainda mais Na morte Da menina Que eu não lembro Como é o nome Mas aquela atriz De televisão Foi ser secretária De segurança Então O senhor não teve notícia Enquanto o senhor Estava em Petrópolis Houve várias denúncias De que havia lá Não só Essa casa A mais importante Mas havia Tudo isso Durante a sua gestão Lá na delegacia O senhor nunca Ouviu falar disso Em especial Sendo a sua delegacia Frequentada Visitada Por um dos líderes Dessa casa Que era o Paulo Malhães Eles iam lá Esporadicamente Eles foram lá Umas duas Três No máximo Quatro vezes Durante esses três anos Que eu estive lá Então o senhor sabe Que eles foram Três, quatro vezes Não Eles não Chegavam lá O Luiz Assim na ponto E Esse capitão Sentava lá No meu gabinete Batia papo Conversava Sirvia um café E ia embora Você não sabia nada Do que eles iam fazer Que ele não esteja vivo Para botar aqui na minha frente Morreu tudo O senhor inicialmente Falou Que o senhor cuidava De uma delegacia E que toda A repressão política Tudo isso era feito Pelos militares Só que A colaboração Entre delegacias civis E os agentes Do estado Militares Era muito grande O senhor lembra Do delegado Fleury Fleury O senhor já ouviu falar Do delegado Mas ele fez incursões No Rio também O senhor lembra Do delegado Fleury Como ele era ligado Articulado Com Agentes De repressão E com os militares Com a marinha E com outros órgãos De inteligência também Então não é Estranho Como o senhor Mostrou assim Estranheza De que Um delegado De uma polícia Civil Um delegado Tivesse relações Com os militares Profundas Na Eu proponho Mais o que eu estou dizendo A senhora Como nós temos ainda Talvez se eu tivesse Mais intimidade Até ele me revelasse Alguma coisa Mas eu não tinha Tamanho de intimidade Com eles Eles conforme Me respeitavam Foi até ótimo Se não Hoje aqui Tinha que estar Dizendo a verdade Não é Que eles frequentaram Isso Fizeram Mas não Não houve nada Que eu soubesse Nada 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 Sabia que existia Algo diferente Mas nunca tive a curiosidade Até por Mais tranquilidade Para mim E saber o que ele estava fazendo lá Para que eu queria saber isso Uma inteligência Uma investigação Eu supunha Certo Uma prisão E o batalhão Podia O senhor encontrou Uma documentação O senhor encontrou Uma documentação De uma pessoa Que desapareceu Um detido Uma pessoa que foi detida E que se tornou depois Um desaparecido político O Paulo de Tarso Celestino E o senhor Encaminhou Essa documentação A autoridades militares O senhor lembra disso? Isso aí tem Está provado Que o senhor recebeu Essa documentação E alegou Inclusive Que foi encontrada Que essa documentação Foi encontrada Dentro de uma caixa De talco De uma prostituta De juiz de fora Encaminhei Para o exército? É É o documento É esse que está Na Aqui Não dá para ver Daqui não Eu vou propor O seguinte Doutora Rosa Como tem vários documentos Que tem que ser examinados E eu estava vendo De difícil leitura Então eu vou Eu vou propor Se se concordarem Que ele seja Continue a reunião Com os nossos assessores Onde vão ser examinados Vários documentos Para que ele possa Dar informações A respeito de cada um deles De acordo Assim nós passamos Imediatamente Para a oitiva Do doutor Nelson Machado Guimarães Está aí Juiz da segunda auditoria Cujo depoimento Está agendado Para as três horas E nós já estamos atrasados Concorda? Está bem Mas gostaria de fazer Uma reunião Antes com o senhor De dez minutos Antes do depoimento Do doutor Nelson Está perfeito Porque não recebemos Então eu peço ao senhor Doutor Agradecendo a sua presença Aqui Eu peço ao senhor Que continue A reunião Com os nossos assessores Para esclarecer Alguns pontos De alguns documentos Que são importantes Muito obrigado Vem um pouquinho de água A do A do A do A do A do A do